Por celeridade, a terceira sessão do STJ admite realização de audiência de custódia em comarca diferente do local da prisão. Ao julgar conflito de competência, o colegiado declarou o juízo da comarca de São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina, competente para realizar a audiência de custódia de um homem preso no município de Pato Branco, no Paraná. A relatoria foi da ministra Laurita Vaz, que no voto levou em consideração os princípios da razoabilidade e da celeridade processual. O acusado foi preso em flagrante em setembro de 2021 em Pato Branco, com 9,5 gramas de maconha e mais de 71 gramas de cocaína. Os policiais cumpriam o mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo de São Lourenço do Oeste, para onde o homem foi conduzido de imediato para a realização da audiência de custódia. A defesa apontou a incompetência do juízo catarinense. O pedido foi acolhido pelo juiz de São Lourenço do Oeste, que afirmou sua incompetência, mas o juiz de Pato Branco sustentou que a competência seria da comarca, que expediu o mandado de busca e apreensão na residência do autuado, como prevê o Código de Processo Penal, e suscitou o conflito de competência perante o STJ. A relatora, ministra Laurita Vaz, lembrou que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a audiência de custódia deve ser realizada na localidade em que ocorreu a prisão. Mas destacou que, no caso analisado, o investigado já foi conduzido à comarca do juízo, que determinou a busca e apreensão. Além disso, de acordo com a ministra, há aparente conexão probatória com outros casos em que se observa a prevenção do juízo catarinense. Por isso, não seria razoável determinar o retorno do réu a Pato Branco para análise do auto de prisão em flagrante.